Aqui pela Rede Católica da Igreja eu trago uma novidade para você. Nós começamos o nosso Vida de Santo, mais um Vida de Santo repaginado, porque o nosso programa aumentou. Nós vamos trabalhar a vida dos santos, a história dos santos da nossa igreja, mas como exemplos de homens, de virtudes, como exemplos de cristãos que a gente pode seguir para ter uma vida mais plena e mais bonita com Deus. E o nosso programa de hoje começa com a história de São José. Você com certeza conhece alguma característica de São José, já que ele é o Pai de Jesus, mas você também deve saber muito bem que São José aparece muito pouco na Bíblia. Nos Evangelhos da Infância está presente, especialmente Mateus. Em alguns outros momentos ele é citado, mas José, minha gente, ele é o Homem do Silêncio. E no nosso programa de hoje nós temos essa pergunta para responder. Será que esse Homem do Silêncio pode falar para nós de verdade? E mais do que isso, será que esse Homem do Silêncio pode falar para a nossa vida concreta, no nosso cotidiano, na nossa realidade? Bom, para falar sobre isso a gente vai ter que mudar de lugar. Sabe por quê? Porque não só a história de São José, mas a história dos santos na igreja católica precisam vir para a rua, para a nossa realidade concreta, para a nossa vida cotidiana, iluminando a nossa luta diária com seu exemplo de virtudes e de um bom cristão. E olha gente, o tema de hoje é especial aqui no Vida de Santo, porque nós vamos falar de um problema que afeta muitas das nossas famílias no Brasil, que é o desemprego. Talvez você viva isso, alguém da sua família vive isso. Como a gente pode dar a nossa parte humana e melhorar, humanamente falando, para ajudar ali São José no processo de dar uma forcinha para a gente conseguir um bom emprego? Vamos falar sobre isso hoje. E para começar, claro, vamos conhecer um pouco da história de São José. Acompanha comigo. No dia 19 de março, a igreja lembra a vida de São José, pai de Jesus. A história de São José chega a nós em primeiro lugar pela Bíblia. O Evangelho de Mateus conta a infância de Jesus, desde a anunciação de seu nascimento, sempre a partir da ótica de José. Desde o começo, José é mostrado por Mateus como um homem justo. Essa justiça se manifesta quando decide não entregar Maria para ser castigada, supostamente grávida de outro homem. É uma justiça cheia de amor, um amor misericordioso. A visita de Deus a José acontece pelo anjo Gabriel, que fala com ele em sonho. No Antigo Testamento, outro José, filho de Jacó, teve sonhos inspirados por Deus, interpretava sonhos e era conhecido por fazer o bem para os mais necessitados. José, pai de Jesus, vai além do Antigo Testamento. Em seus sonhos, Deus diz que estará junto com seu povo para sempre. Será pai de um filho chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Quando a igreja lembra a história de São José, faz memória de uma das características que o Evangelho atribui a ele. É um trabalhador. O trabalho que Deus realiza no mundo é um modelo para que São José também coloque seu esforço na construção de um mundo melhor. Por isso, é chamado de São José Operário. Em 19 de março de 1955, a igreja cristianizou essa data, marcada na história por muitas revoltas sociais, na presença de mais de 200 mil pessoas na Praça de São Pedro, que gritavam alegremente Viva Cristo Trabalhador! Viva os Trabalhadores! Viva o Papa! Assim, o Papa Pio XII deu aos Trabalhadores um protetor e modelo, São José, o Operário de Nazaré. Jesus, por mais que a vida possa nos causar dor, não importa quantas dúvidas temos, no templo você nunca se sente sozinho. E um dia, todo homem caminhará para o templo para celebrar, e não haverá mais guerra. E os homens viverão em paz. O deserto irá florir, e lágrimas não serão mais derramadas, pois ninguém será triste. José era um homem muito simples, humilde e trabalhador. Por isso, seu manto tem a mesma cor da terra e da madeira, lembrando sua simplicidade e seu ofício, o de artesão. O lírio representa a pureza de seu coração e a vitória dos santos sobre os pecados do mundo. Em seu colo está o menino Jesus, símbolo da paternidade que este homem assumiu em sua vida terrena. Mesmo sabendo que não era o pai da criança, o fato de estar segurando-o mostra o cuidado e proteção de pai que José deu a Jesus. E nós continuamos aqui na TV Evangelizar, a rede católica da igreja, falando sobre São José, mas conhecendo um pouquinho mais da história desse santo, que é pai de Jesus, mas também é operário e trabalhador. Olha que desafio. Conhecer um pouquinho mais da faceta desse homem que mudou a história, que entrou no projeto salvífico de Deus, mas também é um grande exemplo de virtude, de trabalho, de pessoa, pessoa humana, com relações, sentimentos, com vida. Para falar sobre São José, nós temos aqui um padre, companheiro de pós-graduação, o padre José Neto. A gente chama de padre Neto. Você já conhece na TV Evangelizar, porque também já está com a gente. Para entender um pouquinho mais a história desse homem que transformou também a nossa história. Qual que era a profissão de São José? O que ele fazia ali em Nazaré? São José tinha uma profissão muito definida. Ele tinha uma carpintaria no pequeno povoado de Nazaré e era uma profissão reconhecida. E com essa profissão ele cuidava do sustento de toda a Sagrada Família de Nazaré, Jesus e Maria. E era uma profissão reconhecida naquele período. Talvez a única carpintaria da cidade de Nazaré, Nazaré era um pequeno povoado. Então, talvez as cadeiras, os móveis daquele período eram tudo produzidos por São José. E padre, o nosso telespectador da RCI já está acostumado a escutar que Nazaré era um pequeno povoado, de uns 400 habitantes mais ou menos. Era uma vida muito simples. E também José era um homem muito pobre, né? A sua família viveu em um mundo muito pobre. Como isso funcionava ali para a vida concreta de José? José era um homem que acreditava muito na providência de Deus, né? São José, com o seu trabalho, com a sua vida, ensinando Jesus na sua carpintaria em Nazaré. Talvez não tendo trabalho todos os dias, mas ele, no pouco do dia a dia, ele fazia isso render, vamos dizer assim, como tantos trabalhadores hoje do nosso dia a dia. São José trabalhando e ensinando o menino Jesus na profissão, porque São José iniciou. Jesus, ele tinha também uma profissão, né? Porque ele era conhecido como filho do carpinteiro, então... Que era um costume judaico, o pai ensinava o filho, né? Sim, sim. Fazia parte da educação, né? Além do costume da religião, educar também naquela profissão do pai ensinar para o filho. Então, Jesus, ele tinha a profissão de carpinteiro. Maria, talvez, no cuidado com a casa. Então, eles viviam realmente numa extrema pobreza. Então, na humildade de José, no silêncio, mas na laburosidade, no trabalho, ele cuidava e cuidou e educou, né? Jesus até a sua vida pública. Padre Claro, na nossa tradição católica, no geral, nós estamos acostumados a pensar em São José como pai, como um modelo de pai. Mas também, por outro lado, no geral, quando a gente vê as imagens de São José, a maioria delas, a esmagadora maioria, é de um José velho, né? Que com a sua barba ali, quase não tem força para segurar o menino Jesus nos braços. São José, de fato, era mais velho quando conheceu Maria e teve ali a experiência de Jesus? Olha, segundo os estudos, né? São José, ele era um jovem. Na verdade, José e Maria eram dois jovens que tinham grandes sonhos, que tinham grandes ideais na vida, talvez, de construir uma grande família, né? De poder educar os filhos e tudo mais, que abriram mão de tudo isso em prol do plano salvífico, a partir da anunciação, primeiro a Maria e depois a José. Padre, olha, puxando um pouquinho a memória, lembrando das aulas de História da Igreja, eu me lembro que um dos primeiros historiadores da Igreja é chamado Eusébio de Cesareia. E, se não falha, esta memória parece que Eusébio de Cesareia dizia que José, ele já era viúvo quando conhece Maria, por isso tinha outros filhos e tudo mais. Até que ponto a gente pode acreditar nesse testemunho primitivo ali sobre José? Nós temos uma série de ideias e aí criou-se toda uma ideia mítica sobre a figura de São José, mas nós acreditamos realmente que... Tinham que explicar, de alguma forma, por que ele era velho, né? Sim, claro, claro. Então, São José, que casou com, no máximo, 25 anos, é muito improvável que ele já tenha sido viúvo nesse período, né? Então, José, o fato é, e isso é quase um ponto pacífico em todos aqueles que estudam a figura de São José, que ele foi um jovem que se casou com uma outra jovem, Maria, e ali eles começaram a construir, então, a sua vida a partir, né? Tendo como centro da sua vida, centro da fé, por mais que seja a fé judaica, mas o centro da fé da vida deles, a educação do menino Jesus que crescia em tamanho, graça e sabedoria. Padre, olha, assim como muitos personagens bíblicos, como Moisés, a chamada de humilde, lancarta aos hebreus, José também recebe um título, recebe um adjetivo ali no Evangelho de Mateus, que conta a história da infância de Jesus a partir de José, ele é chamado de justo. Quando Mateus apresenta José como justo, o que ele quer dizer? O justo de José está ligado justamente à ideia do Antigo Testamento, né? Da justiça ou da santidade, então, o justo é aquele que é o santo, o santo ligado à ideia do Antigo Testamento do separado, né? Aquele que era a ideia de que vivia separado de uma outra realidade. Então, a justiça de José, ela está ligada à sua santidade. E José também, ele tem o direito de ter medo, né? Porque, afinal, não era fácil para um homem judeu ter uma mulher que é considerada adulta, já que ela tem um filho que não é dele. Para o mundo judeu, é uma situação extremamente delicada, né? Isso, nós temos essa realidade e a igreja, ela nos ensina que José, ele se considerou pequeno diante de toda essa realidade, por isso que ele sai da história, ele quer abandonar Maria em segredo. Será que ele teve medo, padre, quando viu que a esposa dele estava grávida? Porque não era uma situação fácil para um judeu, né? Na época. Nós tínhamos toda uma questão cultural naquele período, né? E a tradição da igreja, o mistério da igreja nos ensina justamente que nós estamos diante dessa situação e José, na verdade, ele se encontra numa realidade pequenez, né? Diante de toda essa realidade. A santidade nossa, ela passa pela nossa humanidade. A antropologia nos diz justamente isso, quanto mais humano nós somos, mais próximo do divino nós ficamos, né? Padre, você é Padre José dos Oblatos de São José. Ou seja, imagina que José não é só um nome na sua vida e na sua história, José também tem algum significado especial. Para você, Padre Neto, como é essa experiência, Padre José Neto? Como é a experiência de São José na sua vida? Olha, eu tenho a figura de José para mim, ou o nome José, ele permeia a minha vida desde sempre, né? Primeiro o meu nome, né? José, que eu herdei do meu avô, que chamava José, por isso José Neto, né? Então, José sempre teve muito presente na minha vida. E depois eu entrei numa congregação dos Oblatos de São José, né? Que nós temos justamente como carisma, seja o carisma espiritual, né? Fazer os interesses de Jesus como fez São José, porque São José cuidou dos interesses de Jesus. E nós tentamos traduzir hoje, né? Seguindo a herança espiritual do nosso fundador São José Amarelo, quais são os interesses de Jesus hoje? Além da ideia de dar devoção, de difundir justamente a devoção a São José, para que as pessoas, elas conheçam, verdadeiramente, não numa figura mítica, mágica, mas aquilo que realmente foi o homem José de Nazaré. Padre, olha, uma dúvida que me toca também. No geral, nas imagens, nos ícones, nos filmes, São José é mostrado como pai. E sempre a gente pensa em José, ele na carpintaria com Jesus, ensinando ele a trabalhar. Mas José, tradicionalmente na igreja, a festa que a gente celebra em homenagem a São José, a gente lembra de São José como operário. Por que isso acontece? Justamente pela sua profissão, né? José era um homem que com o seu trabalho, com a sua operosidade, por isso que vem a palavra, né? Operário José, na sua carpintaria, ele sustentava e cuidava da imagem, ou da família, né? Como um todo, né? Da Sagrada Família de Nazaré. E aí nós temos essa realidade hoje no nosso país, principalmente na realidade hoje que nós estamos passando, né? De crise, pouco adversa, muita gente perdendo o emprego, nós recorremos a São José, que nos ensine também pela sua intercessão, mas também pelo seu exemplo e pelas suas virtudes, que nos ensine justamente como que com o nosso trabalho digno, a gente possa sustentar também a nossa vida e a nossa família. Que bonito, Padre. Olha que interessante. A gente aprende com São José que ele é operário. E pra gente ter um bom emprego, é preciso ser um bom operário, trabalhar bem, fazer as coisas bem feitas, se esforçar. Mas aqui também a gente começa a abrir um pouquinho o leque sobre a história de São José. A gente entende que São José é operário, mas também é pai. É pai, mas é um pai que é justo. E uma justiça que se manifesta no amor, na misericórdia, no cuidado com o outro, na doação. A gente começa a entender por que que José é uma figura virtuosa na igreja. Não só porque ele participou do plano de salvação como escolhido, mas sim porque ele era um homem que lutava pra ser melhor. E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso aqui na Vida de Santa. Olha que legal a gente conhecer um pouco mais da história de São José, mas também meditar um pouco mais de como São José nos ensina a sermos operários da MESC, mas também bons trabalhadores, né? Que boa foi essa conversa, esse papo com o Padre José Neto. Agora nós temos mais uma conversa bastante interessante, que vai ser com o Padre que vai nos ensinar um pouco essa iconografia, essa simbologia que está dentro do Santuário de São José. Já que os ícones, os símbolos na Igreja Católica, eles são um caminho catequético, um caminho de ensino, que nos mostra não só a história, mas também características teológicas dos personagens ou da vida desses personagens. Vamos acompanhar juntos daqui a pouquinho. E para nós nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre a vida de São José, nós estamos aqui no Santuário e nós vamos conhecer um pouquinho mais os detalhes, das características desse Santuário. Sabe por quê? Porque os artistas que trabalham na construção dos detalhes, eles mostram para as pessoas um caminho catequético. Então, para conhecer aqui o Santuário, nós temos o Padre Pedro, que está aqui para nos apresentar esse caminho catequético bonito que nos oferece o Santuário. Padre, o Santuário não era assim originalmente, né? Ele passou por um processo de reformas. Como foi esse processo? Bem, então, o Santuário e a paróquia, esse templo, ele foi, começou a sua reforma no ano de 2006. E no mesmo ano de 2006, então, esta igreja que foi dedicada pelo nosso falecido arcebispo Dom Moacir José Vite, no dia 1º de outubro de 2006. E Padre, o nosso presbitério foi organizado a partir do Evangelho de João, né? Tem uma teologia bonita ali. O presbitério nos foi reservado, é lógico, o altar, que é o centro do presbitério, onde se preside, se celebra o mistério da Eucaristia, onde acontece realmente o banquete sagrado. Olhando para o altar, nós enxergamos a pia batismal. A pia batismal onde se nascem os novos filhos para a igreja através do sacramento do batismo. O Padre estava me contando aqui nos bastidores, que tem um detalhe bonito ali, foi uma pia batismal em um espaço construído a partir do Evangelho de João, né? O Evangelho de João é onde Jesus é atingido no seu lado, outro lado esquerdo, e sai do coração sangueado, né? Sangueado. Então, se nós observarmos bem a pia, ela consta de oito lados. E é um cálice, lembrando a Eucaristia. Oito lados por quê? Porque o oito, biblicamente falando, nós lembramos que é o número que simboliza a eternidade, é o dia sem fim. E tem ali uns detalhezinhos de uns ladrilhos de cor diferente, né? Tem, tem. Se nós chegarmos próximo da pia, nós vamos ver dois ladrilhos de granito branco e uma cor tendendo para o vermelho, exatamente a água e o sangue, e ainda a fonte, uma fonte que mostra exatamente aquela fonte, que é a fonte batismal, né? Onde jorra as pessoas que são batizadas ali, estão nascendo para a vida eterna. Padre, é bonito que além do Jesus crucificado, que as pessoas podem olhar quando estão sentadas ali no banco, em cima tem o Jesus Todo-Poderoso, né? E um ressuscitado, que a gente chama de Pantocrator. Como é que foi pensada essa estrutura? Tem Jesus e ao lado tem outras duas imagens, né? Duas imagens. Que está também no altar, né, Padre? Que está também no altar, alfa e ômega. Ou seja, ele tem a chave da vida, né? Fazendo uma menção até ao livro do Apocalipse. E aos lados estão quem? A Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José glorificado. E se nós olharmos os detalhes, os símbolos, a forma como ela é desenhada, lembra muito o símbolo do infinito. E é exatamente para simbolizar isso dentro do santuário. Nós estamos dentro de um espaço onde nos conduz ao eterno. O Cristo da história e o Cristo da fé no mundo em que nós estamos vivendo. E é por isso que ao sair daqui do santuário, Padre, nós temos as portas que tem também o caminho catequético, né? A gente entra na história real e concreta de São José. Quais são os desenhos das portas? De um lado estão presentes as sete dores de São José, e do outro lado as sete alegrias de São José. Para mostrar exatamente que São José foi um homem humano. Um homem que se alegrou, que sofreu, que teve questionamentos, mas que sempre foi fiel à vontade de Deus, foi obediente a Deus, porque escutava a Deus e sempre disse o seu sim a Deus, seguindo a voz de Deus. E a gente tem a outra imagem que é do sonho de José, né? Exatamente, José escuta a voz de Deus, Deus dizendo por meio do anjo, para que ele acolhe a Virgem Maria como a sua esposa, e porque aquilo que ela vai gerar no seu ventre é obra do Espírito Santo. E se olhando para frente, as pessoas podem enxergar um José na glória, olhando para trás eles olham José Carpinteiro, num vitral bonito que a gente tem aqui, né? Exatamente, aqui o São José Carpinteiro, São José Trabalhador, é o padroeiro dos trabalhadores, por quê? Porque também foi um grande trabalhador. Com as suas mãos, ele suou, ele labutou, enfim, ele deu, foi um modelo para Jesus Cristo, para o Cristo Jesus, o Cristo jovem, o Cristo adolescente. Maravilha, padre, olha, tem ainda uma capela bastante bonita, que é uma capela especial, a Capela dos Santíssimos. Quero convidar você para a gente conhecer junto, vamos lá? E nós chegamos aqui na capela, linda a capela, aliás, a primeira coisa que a gente percebe são as cores, né, padre? Por que a capela é tão colorida assim? Por causa da alegria que a presença de Jesus Cristo deve causar em nossa vida, é a alegria do Evangelho, lembrando até da exortação do Papa Francisco. E essa alegria de saber que Jesus Cristo se encarnou em nossa realidade através do ventre da Virgem Maria, que é a passagem da anunciação do anjo Gabriel, a Virgem segundo o Evangelho de Luz. Aqui a gente tem a Mãe de Deus, aqui a gente tem o anjo Gabriel, e tem umas letras aqui, padre, que ficam um pouquinho difíceis de ler, né? Era a intenção mesmo do artista isso? Era a intenção do artista exatamente para que as pessoas possam entrar aqui e ler a passagem do Evangelho de Lucas de forma meditada, de forma lenta, exatamente para que possa depois entrar em um estado de contemplação partindo da encarnação de Deus. Que bacana! Esse daqui é São José, com o nome e o Jesus, e desse lado nós temos uma cruz bonita com uma árvore, né? Essa daqui é a cruz de São Francisco. Isso, conhecida, a famosa cruz de São Francisco, a cruz de São Damião, é o Cristo já crucificado, mas já ressuscitado, ou seja, é a árvore da vida, a árvore da redenção. João com a cruz tem uma árvore bonita, né? Exatamente, por vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Quem estiver ligado a esta árvore, dará muitos frutos, até lembrando do Evangelho de João, capítulo 15. Então, Padre Arna Beleza, aqui nessa capela e da igreja, essa simbologia toda ajuda o fiel a rezar, né? Exatamente, a rezar, se encontrar com Jesus Cristo. É o lugar privilegiado do encontro com Cristo, como lembra muito bem o documento de Aparecida, a Eucaristia, um lugar dos mais privilegiados para se encontrar com Jesus Cristo e o templo. Essa igreja ajuda o fiel a fazer essa grande experiência de Deus. São José é o homem do silêncio, conhecido na Bíblia porque aparece muito pouco. Age como o Pai de Jesus, entra em alguns dos Evangelhos, mas não diz quase nada. Mas São José é aquele que testemunha. Antes de dizer com palavras, ele diz com a vida qual é a vontade de Deus e o que é o reino de Deus. Por isso é um homem de múltiplas facetas. É pai, é judeu, encarnado na sua realidade concreta do seu povo. É esposo, inclusive tem dificuldades matrimoniais. Tem dentro do seu coração a justiça e uma justiça que se manifesta em uma misericórdia absoluta com relação a Maria. É aquele que repete os modelos do Antigo Testamento com José do Egito. É o homem que também sonha, mas agora sonha dentro do plano salvífico de Deus e abrindo uma nova etapa, uma nova página na história da salvação sonhada ali pelo Pai. E olha que bonito. São José também era um homem que tinha problemas como nós. Aqui em cima mostra uma imagem interessante de um dos apócrifos que nos conta a história do casamento de José e Maria. E fala de uma virgem em Nazaré, uma jovem, muito disputada por vários homens e todos eles carregam ali nas mãos um bastão. Mas só o bastão de José é que floresce, como sinal que ele também havia sido escolhido por Deus, para abrir espaço para a salvação chegar nesse mundo. É só assim que a gente pode entender porque aqui aquele que sai desse santuário se encontra com uma frase típica de Maria nos Evangelhos. Fazer tudo o que ele vos disser. Porque também São José nos apresenta qual é a vontade do Pai. Nesse plano amoroso de Deus, ele nos ensina o que é ser verdadeiros operários nessa messe. Mas será que São José também nos ensina a sermos operários aqui nesse mundo? Bom, sobre isso a gente vai ter que mudar de lugar para conversar um pouquinho mais. São José sempre foi conhecido e reconhecido na igreja por ser um bom operário. Essa é inclusive a característica de São José que nós lembramos em sua festa. Esse é um tema muito importante para nós hoje, já que nós estamos em um período de crise no nosso país e o desemprego é um problema que afeta necessariamente as nossas famílias. Então como é que a gente faz para sermos bons operários, bons trabalhadores para conseguirmos um bom emprego? Simplesmente pedir para São José? Claro que não. É preciso também a nossa participação humana. Portanto, para conversar um pouquinho mais sobre isso, eu estou aqui com o Rafael, que é o diretor da Agência do Trabalhador aqui em Curitiba, para a gente poder falar um pouco, Rafael, sobre como nós podemos nos adaptar nesse tempo de crise para conseguir bons empregos. Vocês recebem muita gente aqui procurando emprego, não é um problema hoje real para nós, não é? É, hoje nós estamos com um pouco mais de mil trabalhadores vindo na agência em busca de uma oportunidade de emprego. Mas na contrapartida também temos um pouco mais também de mil e cem vagas disponíveis principalmente no setor do comércio e serviços e algumas vagas que não exigem experiência, que é a grande chance da pessoa que está em busca do primeiro emprego ou então da mudança de área. Maravilha. Então, por exemplo, se eu trabalhei a vida inteira na indústria ou em outras áreas de trabalho e você me oferece um trabalho no comércio, um trabalho nos serviços, é possível se adaptar? É, exatamente. Acaba aproveitando essas oportunidades, principalmente que não exigem experiência. Hoje, os nossos atendentes aqui têm passado essa realidade para o trabalhador, principalmente o setor da indústria e construção civil, onde não tem muitas oportunidades e tem bastante trabalhadores em busca. Nós temos passado realmente essa realidade da mudança de área, que ele se conscientize que é uma coisa emergencial, temporária, e realmente a gente tem conseguido bastante sucesso aqui, principalmente com esse público que é do setor industrial ou então da construção civil. Obrigado, então, Rafael. E olha, para você, que celebra junto comigo a memória de São José, que recorda essa história bonita, São José nos ensina a sermos bons operários. Ele mesmo teve problemas e dificuldades em Nazaré para conseguir emprego, já que era um vilarejo muito pequeno e eu não tinha tanto trabalho assim disponível, suficiente para ele. E a beleza de São José é que ele luta para sobreviver e também para fazer a sua família ter uma vida digna. Que bonito quando nós também aqui aprendemos, a não sermos tão teimosos, eu não sei se você vem de uma família tão teimosa como a minha, bem italiana, mas que importante nós nos adaptarmos para conseguirmos bons empregos. Mudar de área se necessário, buscar a qualificação profissional, esse é um bom caminho para que nós sejamos, como São José, bons operários, para poder sustentar não só nós, mas também a nossa família. Olha que bonito, aprender com São José como sermos melhores, mais dignos e ver uma vida mais bonita, não é verdade? É isso que nos ensina então hoje a nossa vida de santo com a história do Pai de Jesus, o homem do silêncio, mas que nos fala muito e nos ensina a sermos bons trabalhadores. Viva São José! Viva São José!